Você prefere usar o amarelo Mas são tantas cores pra se pintar E se nós juntarmos todas as cores Um arco-íris lindo vamos cruzar Seu amigo é meu vizinho E com ele eu jogo bola também E nós sabemos que é mais divertido Nós três juntos jogamos tão bem Nós somos parte de um todo Todos juntos somos um, somos sim Você me ajuda e eu te ajudo Tudo é mais fácil entre amigos assim Nós somos parte de um todo Todos juntos somos um, somos sim Você me ajuda e eu te ajudo Tudo é mais fácil entre amigos assim Tudo é mais fácil entre amigos assim